Na pausa de você, saudade de você, saudade de você Vem ver que na corda da de manhã só pode ser Bom dia meu bebê, dia meu bebê Sucessão! Hoje eu acordei a palavra de você Bom dia meu bebê, dia meu bebê Bom dia meu bebê, dia meu bebê Sucessão! Não vou que na corda da de manhã só pode ser O que é que se desceu? Bom dia meu bebê Bom dia meu bebê, bom dia meu bebê Música 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 Música